Olá, galerinha! Histórias da Tia Cecel começando agora! E aí, vocês estão felizes hoje? Preparados para brincar, pular, correr, estudar? Não pode deixar de estudar. Estudar um pouquinho cada dia e principalmente fazer as tarefas da escola. Não pode ir e voltar para a escola no dia seguinte sem ter feito a tarefa, galera. Faça tudo bonitinho, caprichado, que com certeza você vai se sentir muito mais feliz. Olha, eu posso dizer isso com segurança. Também reserve um tempinho para ajudar a mamãe em casa ou a vovó, onde quer que você esteja, tá certo? Sempre é bom a gente reservar um tempo para ajudar os outros. Então, não esqueça disso. E aí, você já escreveu para mim? Se não escreveu ainda, manda o seu recadinho pelo Facebook. Na telinha está aparecendo todos os nomes para vocês. Já prepara papel, caneta e toma nota para você curtir lá na fanpage da Tia Cecel, oficial. Também você pode mandar, se quiser, pelo método tradicional, nesse endereço da telinha aqui, pelo correio, né? Não o correio eletrônico. O correio onde o carteiro leva a carta mesmo. É tão gostoso receber carta pelo correio. Se você ainda não recebeu, experimente mandar uma e com certeza você vai receber uma resposta também. Tá bom? Ou também pelo Instagram. Manda sua foto bem bonita para a gente e vamos ver hoje quem é que escreveu para a gente. Como eu te disse, manda sua foto, porque eu tenho recebido poucas fotos ultimamente, galera. Vocês estão só mandando recado, desenho, que é muito legal, né? Mas eu quero foto também, eu quero te conhecer. Então, vamos ao primeiro de hoje, que não é com foto. A Brenda escreveu para mim, eu te amo muito. Oi, Tia Cecel, gosto muito de você, eu sou a sua fã e gosto também dos seus programas. E fez um desenho para mim. Olha aqui, Brenda, o seu desenho na telinha. Que gracinha. Obrigada pelo carinho, por esse coração tão lindo, tá joia? Vamos para mais um, né, galera? A Letícia Bauman, de Bessa, mandou também um desenho e um recadinho. Tia Cecel, eu gosto muito dos seus programas e de você. E olha só o gato que ela fez. Dá uma olhadinha. Uma espiada aí, que bonitinho. Obrigada, viu, Letícia, pelo carinho. Um beijo também para você. Outro que bonitinho que eu recebi aqui. Gosto muito do seu programa e de você. Aí ele colocou aqui, vou mostrar já o desenho para vocês. Parabéns pelo seu trabalho, te amo. Aí ele me desenhou cantando. Lá, 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 sou feliz porque Jesus... Olha só o desenho que ele fez para mim. Que gracinha, obrigada. Obrigada por esse carinho. Ah, mas cadê o nome do nosso amigo? Não colocou nome? Brincadeira. Ah, Brian, Brian. Um beijo, Brian. Tem uma cartinha aqui também que eu recebi. Olá, tia Cecel, tudo bem? Eu sou o Marcos Giovanni, sou seu fã. Tenho oito anos e sou da igreja de Olaria. Adoro você. Não perca um programa seu. Gosto muito dos artesanatos, das histórias, do Aristarco, do Zed, do Tião Bobrinhas, é de Lóia e da Cidinha. Estou muito feliz porque queria muito te conhecer. Queria te mandar uma cartinha para o teu programa. Mas você veio até mim, na cidade onde eu moro, que é em Canoas. Que legal. Adorei que você veio aqui. Canoas, eu estive lá e foi muito gostoso. A igreja estava lotadinha de crianças no programa à tarde. Foi muito legal e eu quero mandar o meu beijo para todos da cidade de Canoas, ali pertinho de Porto Alegre. Adoro você. Que Deus abençoe sempre você. Você ajuda as crianças a conhecer a Deus. Que bom. Beijos do Marcos Giovanni. Beijos. Aí ele escreveu aqui. Te assisto desde bebezinho. Um beijo, Marcos Giovanni. Que Deus te abençoe, querido. Te dando muita saúde. E vamos agora para o nosso artesanato. Que tem uma coisa legal para os meninos. Então preste atenção. Galerinha, já estou aqui no meu momento do artesanato. Como falei, vou ensinar a fazer um avião. Olha só o avião que eu trouxe aqui. Os meninos gostam. Mas as meninas também podem aprender e vão se divertir com esse avião. E sabe como é o nome dele, gente? Olha só. Que chique. Eu me diverti bastante fazendo isso. Não é tão simples, porque várias vezes eu erro. Mas estou aí aprendendo também. Mas ele se chama Concorder. Então já anota aí o avião que você vai fazer hoje. Concorder. Já tem papel no jeito? Então vamos fazer juntos. Você vai precisar de uma tesoura e também papel sulfite branco ou colorido do jeito que você quiser. Tá bom? Primeira coisa que você vai fazer. Vamos juntar aqui, ó. Que a gente vai ter que formar um quadrado desse papel. Então a gente vai juntar as pontas desta forma, sempre fazendo em alguma superfície lisa, que dê para você apertar bem as dobrinhas, certo? Porque isso é um origami. Fazer avião é origami. E nós vamos, ó. Formei aqui um quadrado. Então eu vou cortar essa parte aqui, ó. E vou jogar fora. Este é o único momento que a gente vai usar a tesoura, tá? Se você quiser riscar, medindo, pode ser. Daí você faz do tamanho que quiser. Mas isso aqui é super fácil. Juntando as pontas, aí já formamos um quadrado. Tá bom? Depois que eu formei esse quadrado, ele está assim, né? Já marcado aqui no meio. Eu vou pegar e dobrar esta ponta para chegar até o meio aqui, olha, acertando bonitinho. E fazer isso aqui, ó. Dobrei até aqui. É o início de todo o avião, tá? E outra parte aqui. Pronto. As pontas já se juntaram. Assim. Ok? Feito isso. Bem simples. Nós vamos pegar essa ponta aqui e ela vai chegar aqui na frente. Não até lá em cima. Vocês viram? Não vou chegar até lá em cima. Eu vou chegar aqui quase que ao meio desse bico, mais ou menos isso aqui, ó. E vou passar o dedo aqui apertando essa parte. Olha como que ficou até agora. Desta forma. Entendido, gente? Depois que eu fiz essa parte, eu vou pegar esta ponta aqui e vou chegar até o meio, bem onde tem a dobrinha do meio aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, olha. Levantei a ponta para cá. Agora eu peguei esse lado e cheguei aqui ao meio, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Sempre tem os dois lados para serem feitos. Não é um lado só, hein? Aqui também é a mesma coisa. Ficou assim, ó. Tá? Desta forma. Depois... Então, é bom sempre acertar bem. Às vezes, marca bem. Depois que eu fiz essa parte, galera, eu vou pegar agora e vou dobrar ao contrário esses lados aqui, olha. Sabe por que eu estou fazendo isso? Só para facilitar a dobra que eu vou fazer seguinte, tá? Olha. Não é que ele vai ficar dobrado do lado contrário aqui, não, agora. Só para facilitar. E aqui também é a mesma coisa. A gente vai fazer assim, ó. Ao contrário. Só estou marcando o lado contrário. Aí, aqui também. Pronto. Refiz todas as dobras. Essa parte vai entrar assim, ó. Aqui. Aqui vai fazer isso. Esse lado também. E ele vai fazer dessa forma. O triângulo vai ficar aqui no centro. Assim. Deu para entender o que eu fiz? Meio complicadinho, né? Mas eu joguei toda a dobra para dentro. E o bico veio para cá. Correto? Depois que eu fiz tudo isso, eu vou pegar essa ponta que está aqui para cima e dobrar aqui nessas pontinhas aqui, bem ao meio, trazendo para cá. Procura sempre colocar nas pontinhas certinhas, tá? Olha como que ficou. Parece até um bico de papagaio aqui, tá? Entenderam? Agora, nós vamos pegar, depois de ter feito toda essa parte, esta ponta nós vamos trazer para cá. Opa! Você tem que ir segurando e também dobrando ao mesmo tempo para poder não escapar nenhuma dobra. E esta aqui também. Ô, nosso avião está chegando ao fim. Que beleza! Enfim, aqui, olha só o que ficou até agora, tá? Feito isso, que já é a parte final, nós vamos dobrar assim, desta forma. Acertando as pontinhas. Ele fica bem bicudo. Olha só a ponta que fica aqui. Depois que eu dobrei isso, olha, ficou deste jeito aqui, ó. Tá? Eu vou pegar, dobro a asa aqui, acertando justamente com a altura da parte do avião. E do outro lado também. Assim. Pronto. Nosso avião está feito. Como esta ponta é meio perigosa, eu achei meio perigosa, sim, porque fica muito pontudo. Então, e eu já acabei recebendo um acidente, uma vez, no olho, por causa de uma ponta de avião. Então, eu sugiro que você jogue a pontinha aqui para dentro, ó. Tá bom, galera? Olha só. Joguei a pontinha para dentro. Tá? E agora, vamos ver se ele vai voar mesmo. Vai voar, com certeza. Olha só. Vamos ver se eles conseguem pegar o avião agora, saindo da minha mão e indo para o aeroporto. Vamos lá. Foi um pouco para baixo. Vamos de novo. Esse aqui agora. Vamos lá. Foi, galera. Difícil, mas vocês podem depois ver de novo a maneira de fazer o avião no YouTube, ok? Nós vamos colocar lá para vocês. Bem, nós vamos agora para o nosso intervalo. Já fizemos o nosso avião, ele já foi para o aeroporto. E daqui a pouco, estou de volta. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel. E a gente está aqui no nosso quadro desenhando para trazer para vocês novas técnicas de como aprender a desenhar. Você mande para a gente através do e-mail desenhando arroba novotempo.com Faça igual a Eduarda. A Eduarda mandou para a gente um desenho dela. Também tem várias crianças mandando para a gente pedidos de desenho, também algumas sugestões para a gente estar mostrando aqui no programa. Mande o seu desenho que a gente vai estar mostrando aqui. Agora, pegue o seu lápis e o papel que eu vou estar ensinando a vocês a desenhar um ônibus no programa de hoje. Vem comigo que a gente vai desenhar. Então, vamos começar a fazer o ônibus. A gente vai fazer aqui a figura do quadrado, o retângulo. O retângulo aqui assim. O quadrado aqui na frente. Certo? Depois disso, a gente vai colocar os detalhes aqui. A roda de trás. E depois deixa um espaço aqui a roda da frente. Um pouco para cá. E aqui a outra roda. A gente vai ficar lá atrás. Vamos colocar os detalhes aqui já. O farol. E a janela daqui. Da frente. A gente vai colocar um detalhe aqui em cima. E a gente vai pôr aqui uma porta. E agora a gente vai puxar aqui uma linha e uma outra linha para cá da janela. A gente vai colocar aqui esses divisórios. janelas. Janelas. Aqui é onde vai sair a fumaça. O caminho do ônibus. Aqui. E aqui. Tem uma roda lá atrás. E o detalhe aqui da... da... do retrovisor. E aqui o outro retrovisor do lado de cá. Certo? Agora a gente vai poder passar a caneta. E aqui você pode pôr um quadrado aqui. E escrever alguma coisa aqui que você quer. Depois. Certo? Agora a gente vai passar a caneta. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá aí o nosso ônibus. Tchau, tchau. Galera, estou de volta. Vocês estão curtindo histórias da Tia Cecel e curtiram também o Diogo desenhando um ônibus. E aí, deu para aprender a fazer um ônibus, um avião com um Corder? Então, aproveite e brinque bastante hoje, ok? E vamos para o nosso desenho animado. Hoje, falando sobre aniversário. Que coisa boa que é aniversário, presente, festa, não é verdade? Não é mesmo? Então, aproveite e veja essa história agora do Aristarco. Aristarco estava muito ansioso e nem conseguia dormir naquela noite. Sabe por quê? O dia seguinte seria seu aniversário. Ai, ai, ai. O que será que vai acontecer de diferente amanhã, hein? Puxa vida, eu não consigo dormir. Aristarco estava muito, muito ansioso mesmo, pois tinha o costume de sempre dar presentes no aniversário dos seus amigos. Às vezes, um simples cartão, mas nunca se esqueceu de um aniversário sequer. No outro dia de manhã... Bom dia, filho. Parabéns. Parabéns, filho. Feliz aniversário. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Se troque, porque o horário está apertado. Ah, sem problemas. Ah, meus materiais já estão arrumados, mãe. Aristarco ficou feliz pelos abraços e carinho de seus pais. No entanto, era costume que eles sempre dessem o presente de manhã na hora de acordar. Mas, desta vez, não viu nada. Na escola... E aí, pessoal? Oi, Aristarco. Tudo bem? Ah, tudo sim. Ah, eu estou bem feliz. É, isso aí. Fala aí, Aristarco. E aí, Zetílio? Ah, tudo certo. Mais um dia de aula, né, cara? Ah, 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 ah. Ninguém se lembrou do aniversário de Aristarco. Puxa vida! Nem se lembraram do meu aniversário. Ah, na verdade, só devem ter esquecido. Acho que já já eles vão lembrar. A aula foi rolando. E nada. Aristarco, que dia é hoje? Aqui no meu relógio, agora ele vai lembrar Ai, obrigada Aristarco que sempre foi tão carinhoso com seus amigos Agora nada de se lembrarem do seu aniversário Será que isso é uma amizade verdadeira mesmo? A aula acabou e mesmo assim ninguém comentou nada Então até amanhã pessoal, até amanhã Até mais Cidinha! O que você vai fazer hoje à tarde, hein Cidinho? Cara, vou ter que ajudar meu pai a cortar grama Mas amanhã a gente joga o nosso futebolzinho de sempre, beleza? Ah tá! Realmente, haviam se esquecido completamente Nenhum parabéns sequer Mãe, pai, cheguei! E aí meu filho, como foi a aula? E cantaram muito os parabéns? Ah pai, ninguém cantou, ninguém se lembrou do meu aniversário Nem a Cidinha, nem o Zed Sério filho? É, eu vou deitar e vou dormir um pouco Essa noite dormi mal, depois eu como o almoço, tá bom? Tudo bem filho Aristarco estava arrasado Dormiu e apagou completamente Filho, você dormiu quase a tarde toda Sério? Verdade, hein? Nossa, que aniversário, hein pai? Olha filho, vamos comigo comprar alguma coisa pra comer? Claro pai Quando Aristarco chegou na sala Surpresa! Surpresa! O que? Parabéns Aristarco! Ai, quase morremos hoje de manhã Queríamos que você achasse que tínhamos esquecido Mas não tínhamos não Aristarco Pelo contrário, seu presente já está comprado faz um tempão O nosso presente também filho, olha ali ó Uau, caramba, é a bicicleta dos meus sonhos Puxa vida, vocês me enganaram direitinho Foi fácil, você dormiu a tarde toda Arrumamos toda a festa sem nenhum problema Eu só estava com medo de você aparecer e ver tudo aqui, né? A gente só fez essa surpresa pra você saber que você é muito querido pra todos nós, cara A gente te ama Aristarco É, e é isso que a gente faz pras pessoas especiais Dar carinho, amor e surpresas super legais Parabéns, parabéns Aniversário, festa, é tudo de bom Eu sempre gostei muito de festa e gosto de festa E eu me lembro de quando criança Minha mãe sempre preparava um bolo pro meu aniversário E eu ficava tão feliz, tão feliz E acho que você também deve ficar muito feliz quando recebe um bolo de presente Presentes diferentes Então aproveite, agradeça a Deus Por mais um ano de vida que você completa Quem sabe você esteja fazendo aniversário hoje Ou fez ontem, ou vai fazer amanhã Não importa Agradeça a Deus pela vida Pela saúde que ele tem dado a você A cada dia E por mais um ano de vida Que você completou Que Deus te abençoe Te dê muitos e muitos anos de vida pela frente E que Jesus volte logo E que a gente possa um dia morar com ele lá no céu Te encontro no próximo programa Estarei aqui esperando por você Não esqueça, hein? Um beijo carinhoso e até lá Tchau, tchau! Tchau, tchau